A gente começa falando de Olimpíadas. As primeiras medalhas do Brasil nos Jogos de Tóquio saíram no fim de semana. Neste domingo, o paulista Kelvin Hoffler, de 28 anos, fez história e foi prata na estreia do skate nas Olimpíadas. O ouro nas disputas do street masculino no skate ficou com o Japão. Kelvin é um dos 65 atletas de modalidade beneficiados pelo Bolsa Atleta. Desde a inclusão do skate no programa olímpico, o governo já repassou 3 milhões e 200 mil reais em bolsas aos atletas. Após a vitória, Kelvin falou sobre a importância do benefício. A Bolsa Atleta tem me ajudado bastante, sabe? Ainda mais para a galera que vai começar agora, essa medalha, tudo que está acontecendo para o skate em geral vai ser muito bom. E tendo esse recurso do governo vai ser essencial para a galera continuar, sabe? Porque não é fácil, não é fácil, gera um custo e tendo essa ajuda beneficia muito o skatista.